E essa, mano, foi a fase mais perrengue da minha vida, assim, mano. Morava eu, minha mãe e meus dois irmãos numa casa que era um corredor. Hoje é do tamanho do meu closet, viado. Pra você ver que o bagulho gira. Louco, né? Morava a minha mãe num colchãozinho no chão. Eu, meu irmão. O único que tinha câmera, meu irmão, meu irmão mais velho. O resto era tudo colchãozinho no chão. Que é o mais velho, né? Que já dava a ripa dele e comprou a cama, tá ligado? Nós não tinha ainda... Caralho, você era nessa pegada, né? É, mano. O bagulho tinha azedado de verdade, mano. Nós ficamos... Eu não vou ficar contando história triste, tá ligado? Porque todo mundo tem história triste. Mas foi uma época ruim, mano. Que nós ficamos quase dois anos comendo de doação num trabalho missionário que minha mãe fazia no CEA GESP. Então, várias vezes jantei legume, jantei fruta, tá ligado? E era o que tinha e pipa. Não passei fome, graças a Deus. Mas não era Gozolândia também. E aí eu falei, mano, agora fudeu de verdade, velho. Eu sou mais duro que pau de tarado. Tenho um filho, tá ligado? E aí, junto com as novelas, mano. Pra você entender como é que era. Eu entrei pra fazer a malhação, mas eu não tinha... Não conseguia chegar na relevância financeira pra mudar a realidade da minha família, a minha. Era um lugar a grana pra me bancar ali e tal. Então, no intervalo disso, tipo, eu ficava uma semana sem gravar, eu pintava os portão na vila que eu morava no ar. Eu era o artista da Globo e pintava os portão lá na vila mesmo pra fazer um dinheiro. E aí o bagulho, velho... E não andava, não andava, não andava. E eu, né, fazendo a novela, fazendo as coisas. Eu falei, chegou uma hora que eu falei, caralho, mano, eu tô estorvando aqui nesse bagulho. Não tô chegando com dinheiro, não tô ajudando pra... Tô consumindo o pouco que a gente tem. Aí eu me mandei pra gringa, aí fui morar fora. Pra onde? Fiquei quase dois anos em Hollywood, no centrão de Hollywood. Morei, fui... Na verdade, cheguei em Los Angeles, fui morar... Cheguei na Califórnia, fui morar em San Fernando Valley. Fiquei um mês lá fazendo umas mudanças com os mexicanos, caralho, lá. Mano! Você virou chefe de cozinha lá, né? Aí eu fui pra Hollywood mesmo, falei, caralho, aqui no interior não tá virando, eu vou pra Hollywood e vou arrumar um trampo lá. E eu tinha... Fui com, sei lá, quase 400 dólares, não lembro exatamente a quantia, mas era merreca, assim, dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada. E tinha passagem de volta, uma passagem flexível pra voltar quando eu quisesse. Se der merda, eu vou amanhã pro aeroporto e meto marcha, era isso que eu tinha. Caralho, doideira. Aí tinha uns dias de hostel, eu pago lá, onde eu morava, e eu arrumando, correndo atrás de trampo. E aí, mano, esse dia é um bagulho louco, essa história é doida. Eu tava um mês já lá e não conseguia, então fazia bico, essas mudancinhas, esses bagulhos de pedir dinheiro. E aí eu tava um mês comendo McDonald's, mano. Um mês, tá ligado? Eu fiquei um mês comendo o cheeseburger lá, o cheeseburger era 9,9 cents, custa 99 centavos. É baratão. Eu comprava 10. Uma batata e o refri? Não, só o cheeseburger. Só o cheeseburger. Eu comprava 10 cheeseburger, comia 3 de manhã, aí 3 não sei o que, aí 2, e à noite ainda roubava uns bagulho da geladeira do hostel lá, que era tipo um albergue. Eu comia umas pastas com pasta de amendoim lá, os caralho. E aí, mano, eu falei, caralho, tá azedando, não vai dar pra ficar, mano. Eu não acredito e tal, não sei o que, aí fui procurar trampo, passei num restaurante e cheguei nesse, que foi o Aroma, que foi onde eu trampei. Falei pro cara, falei, tava aí um amigo, né, fui com um truta aqui do Brasil que falava inglês, não falava absolutamente nada, não conseguia falar nada. Eu falei, mano, pergunta aí se os caras têm emprego pra nós e tal. Aí ele falou, velho, o cara, o dono do restaurante, era um rabinão, um restaurante israelense lá e tal, ele falou assim, do you know how to do pizza, você sabe como fazer pizza? Aí... Lógico. Não, aí eu olhei, eu não entendi direito, aí eu falei assim, pizzas? I love pizzas. Aí meu amigo falou, não, odiota, ele me perguntou se você gosta, ele me perguntou se você sabe fazer. Eu falei, fala pra ele que eu não sei, mas que eu aprendo rápido e que eu preciso. Aí ele falou, no English? Eu falei, no English. Ele, you go to kitchen, you English, English, you go to bar. E no dia, aí já me contratou, nove dólares a hora, pau, aí, meu irmão, daí foi o ladeiro acima mesmo. Aí você foi aprendendo, fazer os bagulhos trabalhando. Não, em três meses eu já tava negociando o contrato do meu apartamento em inglês, eu já tinha pego todo o tempo das massas, todos os cortes das carnes, ele me pagou um curso pessoal, porque viu que eu tava motivado. Que foda que o que esse cara propôs é, mano. Aí eu virei chefe, muito, mano. Não, esse cara foi uma benção, hein, mano. E ele sabia, velho, ele sabia que eu precisava trabalhar, tá ligado? Eu falei pra ele, ó, eu sou ator no Brasil, não tô de gracinha aqui, tipo, eu quero realmente fazer o bagulho virar, mas eu não tenho dinheiro, mano. Tô fudido. Ele falou assim, você vai se dedicar de verdade? Eu falei, mano, vou dar minha vida aqui. Eu trampava, teve dia que eu trampei 26 horas cortando pepino aqui, assim, ó. Entrava no molde automático. E era um puta restaurante, zão? Pô, mano, é a maior bakery da Califórnia, no centro da Sunset Boulevard, embaixo da Hollywood Boulevard, da Calçada da Fama. Mano, servi pizza pro Alpatino, atendi Jack Nicholson, Will Smith, ia lá direto, o bagulho no meio de Hollywood, no centro de Hollywood, mano. Caralho, que doideira. E pra aprender a falar inglês, é melhor você aprender lá, né, mano? É, acho que você tá lá, trocaria com o cara. É, é isso que eu ia falar. Sabe o que que me pegou pra aprender a falar inglês? Ah, o rango, mano. Tá ligado? Tipo, eu perguntava pros caras, ô, mano, como é que eu faço pra pedir? Um hot dog lá. Ele falou, chega lá e fala assim, ó, can I have a hot dog? Eu falei, demorou, eu decorava a frase e colava lá. Aí chegava pro cara e falou, can I have a hot dog? Ele, yeah, but you want something more like mashed potatoes and ketchup, mustard and sauce and fraggles. Aí eu falava, hot dog. Só isso. É, só hot dog. Aí o cara me dava o bagulho com tudo, com picles, não sei o que, eu ficava tirando os bagulho com o dedo, porque eu não comia, eu falei, não, mano, não vou ficar passando esses bagulho, não. Aí eu fui, aí eu comecei a andar de trem, de metrô, de busão, de skate, eu começava a trocar ideia com todo mundo, todo mundo, velho. Uma vez, eu tava num busão e, mano, os pretos americanos, eles falam muito slang, muita gíria, tá ligado? E é difícil de pegar, porque eles falam muito rápido, é um bagulho deles mesmo. E aí, uma tiazinha me parou no busão e falou assim, começou a puxar mó papo comigo. Só que eu com long de skate, ela, you like skateboard because in this bitch, motherfucker, my father, my father, my father, my father. Tipo, eu não tava entendendo, eu só entendi o skateboard, só é o único bagulho. And my father's and palace in the motherfucking bitch, aí eu falei, caralho. Aí ela acabou a frase falando, so, what do you think about that? Tipo, o que que você... Aí eu fiz assim, é, maybe. Eu sabia que maybe era talvez. Ela falou uma parte de coisa, talvez. Eu falei, minha heavy hot dog. Só voltou, eu falei isso, hot dog. Aí ela falou, what do you think about that? Eu falei, maybe. Ela, maybe? Eu falei, yeah, maybe yes, maybe no. Aí ela falou, do you speak English? My point, sorry, sorry, sorry. Apertei o bagulho, saí vergonhadão e foi assim, mano. Você deve ter passado várias dessas. Os caras do nada te perguntam os bagulhos sempre. Não sabia o que falar, velho. Sorry, sorry, no English. Eu fiz até um sotaque de japonês pros caras entenderem que eu não era da linda. Sorry, sorry. E quanto tempo disso você falou, caralho, tô sabendo desenrolar. A primeira vez que eu vi que eu tava falando inglês foi quando enchi o tanque do meu carro e tive que pedir o troco, que o cara deu errado. Tipo, eu alugava carro pra fazer driver, tá ligado? Porque eu não podia trabalhar todos os dias, sequenciais. O restaurante era obrigado a me dar um day off na semana. Mas como eu não podia ficar sem trampar e queria trabalhar todos os dias, eu falava pro dono do restaurante. Então me troca de função e me põe outra coisa, que é o podia. Então seis dias na cozinha, um dia de driver, de entregador. Caralho, isso era um mó corre. De wallet. É, trampei de tudo lá, viado. Aí, nesse dia, eu fui encher o tanque do carro pra começar as entregas. Aí eu pus a gasolina. O cara me deu troco errado. Eu voltei lá e falei, não, não, mano. Tá errado isso aqui. Eu quero tanto de troco. E eu pus tanto de gasolina na bomba e tal. Aí entrei no carro e falei, caralho. Falei, sozinho com o cara, mano. Desenrolei. Orgulhosa. Isso deve dar bom orgulho, mano. É, morra. Você é louco. Porque eu morro de medo. Tipo, já viajei pra lá, mas tipo, não nos Estados Unidos, mas outros países que falam inglês. E dá um medo. Você se sente um merda, mano. Quando a pessoa fala um bagulho inglês, você fala, mano, eu não sei o que essa pessoa tá falando. Olha, eu fiquei seis dias. Três em Londres e três em Cardiff, né? Que foi o rolê da Champions League. Os três em Londres, como a galera fala um pouco mais... É britânico, inglês britânico. É cheio de sotaque. Mas é mais pausado. Isso aqui chama water in English. Water. No British chama water. Então, só que... É na Hava Water. Aí você fala assim, water. Só que do jeito que eles falam, eu consegui entender melhor. É mais pausado, é mais devagar. É que eles falam mais calmo. Ah, então, no terceiro dia eu lembro que eu tava entendendo tudo. Só que é foda falar, mas eu tava tipo, ô, o cara falou isso, né? O cara falou aquilo. Só que, mano, nos Estados Unidos, malandro. É difícil. É cheio de gírias, né? Não, demora, né, mano? Pensa que pra você... Tem gente que tem 35 anos e não sabe falar o português direto ainda, tá ligado? Eu acho o português mais difícil de todos. Porra, você é doido? O português é uma língua muito absurda de aprender a falar. É muito difícil. Tem muita variedade, muita variação de... Só de porquê tem seis, sete porquê, caralho. Não, em inglês, uma palavra significa 25 coisas. Aqui, cada coisa é uma coisa mesmo, entendeu? É muito mais difícil. E você ficou quanto tempo na gringa lá? Entre idas e vindas, dois anos. E voltava a cada seis meses, né? Porque eu não podia ficar mais que seis meses seguidos, senão eu já ficava ilegal, tá ligado? E porquê você voltou? Você fez uma grana ou te chamaram? Meu filho aqui. Ficava muito tempo sem ver, não dava. E aí, mano, minha família longe. Aí eu também comecei a ter um lifestyle maneiro lá. Aí isso me pesava muito, tá ligado? A minha família sempre foi a minha prioridade, tá ligado? E aí eu olhava e falava, porra, tô a maior vida gozolândia aqui andando de Mustang. Porque você, mano, aluga um Mustang lá com 1.050 dólares por mês, isso é pau de Mustang inconversível. E, mano, eu morava o quê? Lá é outro... Oh, ia pra Las Vegas três vezes na semana, velho. Tipo, três vezes no mês. Desculpa. Ah, dei off-town, não sei o quê. Pum, Vegas, vambora. Ah, não vai dar pra trampar esse fim de semana? Tem dois dias, Vegas. É duas horas e meia, três de carro, tá ligado? Era uma coisa de maluco. Aí você falou, porra, tô toda hora aqui, só que a minha mãe tava lá. É isso, aí eu me cobrava de falar, porra, beleza, eu tô fazendo o meu corre, e, mano, cada um sai, mas eu não sei se é assim, tá ligado? Eu tô aqui no Mogos Holandia, minha família no perrengue, mesmo que eu tô mandando uns bagulhos aqui, não tá assim. Eu vou fazer esse corre lá e vou mudar o game lá. Aí eu vim. E aí eu vim com força, aliás. Quando eu falei, aí eu vim. Já veio com uma grana pra se manter? Não, cheguei aqui com cinco mil reais. Mas acho que você chegou com bagagem, né, mano? Aí eu ponto. Experiência da parada mesmo. É. Na verdade, eu cheguei com sabedoria, mano. Eu já tinha conhecimento, e aí cheguei com sabedoria. E o que difere a sabedoria do conhecimento é como você aplica tudo que você conhece, tá ligado? Você pode conhecer um monte de coisa, você pode decorar um monte de livro, dicionário, assistir. Se você não souber aplicar, você só tem conhecimento. E aí você vai ser um gênio frustrado que não sabe passar o teu conhecimento pra ninguém. Então sabedoria não serve de nada se não compartilhada. E eu aprendi a materializar o meu conhecimento. Aí tornou-se sabedoria. Caralho, mas, mano, eu comecei a fazer as coisas. Tem que ter peito, mano, porque sair novão pra tentar a vida assim, truta, para tentar a vida assim, truta,